Amém, queres glórias a Deus, olha só, eu quero fazer a leitura da palavra de Deus juntamente com você e se você veio para ouvir a voz do Senhor, já chega declarando, fala porque teu servo ouve, fala porque tua serva ouve, Senhor e eu sei que é Deus que vai falar contigo, olha só o que diz a palavra de Deus para o meu e para o teu coração lá em Lucas capítulo de número 8, versículo de número 29, Lucas 8, 29, assim diz a palavra de Deus porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardavam-no preso, com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos aqui a palavra do Senhor está nos falando um determinado dia que Jesus vai chegar diante de um homem e este homem, queridos, ele era acometido por espíritos malignos e sabe o que vai acontecer? Ele vai ser aprisionado pelas pessoas para que ele viesse a estar contido as pessoas vão prender aquele homem, porque os espíritos que estavam nele, os espíritos malignos levavam ele a fazer coisas horríveis, levavam ele a andar nu, levavam ele a ir para os cemitérios levavam ele a ser violento com as pessoas, então aqueles que tinham certo cuidado com ele ou até mesmo medo, prendia aquele homem e olha só, eu acredito que nessa situação o inferno estava batendo palmas sabe por quê? Porque é isso que o inimigo quer fazer é isso que ele quer ver em nós, ele quer ver nós acorrentados, aprisionados ele quer ver nós sem domínio próprio ele quer ver desta situação mas deixa eu lhe falar uma coisa, Deus é aquele que chega para desfazer as obras do diabo eu não sei onde o inimigo tem tentado colocar prisão dentro da tua casa eu não sei na vida de quem o inferno tem tentado atar os seus nós eu não sei, olha aqui, quem que tem sido influenciado malignamente no meio dos teus mas de uma coisa eu tenho certeza papai marcou um encontro contigo para te dizer uma coisa toda prisão e toda cadeia vai ser rompida ei, o que é teu não vai ficar aprisionado, não vai ficar atado, não vai ficar preso não vai ficar amarrado, não, não vai ficar oprimido e nem debaixo de influência diabólica o que é teu, o que Deus trouxe para a tua vida, o que o Senhor te entregou em nome de Jesus vai receber libertação talvez tem gente que dobrou o joelho e disse assim Deus, eu não peço nem para mim eu peço para essa pessoa Senhor, ver o milagre acontecendo na vida dessa pessoa alegra o meu coração, ver os nós sendo desatados na vida desta pessoa Deus me alegra, me realiza, Deus está dizendo para você que Ele está visitando alguém para te dar vitória o Senhor fala para o teu coração que Ele está desatando o nó na vida de alguém para a tua vida começar a andar porque tem gente, olha aqui, que por causa de alguém que está debaixo de influência diabólica você tem parado de caminhar, você tem parado de prosseguir, você tem parado de avançar você não tem tido os resultados que você deveria ter porque alguém tem estado debaixo de influência maligna e isso tem te prejudicado tem trazido nós para a tua vida tem prendido a tua caminhada tem limitado os teus passos mas em nome de Jesus todas as cadeias e influências diabólicas serão completamente aniquiladas se você está entendendo, declara já estou entendendo a palavra, Jesus já estou entendendo a palavra, Senhor a palavra do Senhor vai nos dizer que aquele homem ele era aprisionado, querido, de todas as formas físicas e espiritualmente ele era preso por homens e por demônios e ele não conseguia se dominar, se controlar não tinha domínio próprio não tinha vontade própria ei, deixa eu te falar uma coisa aí neste lugar, tudo aquilo que foi feito para destruir o que é teu e para destruir os teus Deus está desfazendo agora tem gente que está aqui ouvindo a palavra de Deus que Deus está falando ao teu coração que até obra de feitiçaria, macumbaria, magia negra encantamento, voodoo foi feito olha aqui, para trazer nós para a tua vida e para a vida dos teus para trazer nós de vício, nó de vício nó de adultério nó de prostituição nó de pornografia tem gente que está aqui ouvindo a palavra de Deus que está entendendo que olha aqui, foi feito obra de feitiçaria para que nós venham cercar a tua vida e a vida dos teus mas o Senhor, ele fala para você neste exato momento que o nó está sendo completamente quebrado o nó está sendo completamente desfeito essa obra do inferno que foi levantada sobre ela que foi levantada para a vida desta pessoa é porque destruindo aquela pessoa te destrói junto olha aqui trazendo desequilíbrio naquela história e também desequilibra a tua tem gente que sabe muito bem do que Deus está falando e Deus está dizendo que ele está desfazendo obra de magia negra ataram nós para a tua vida fizeram nós para a tua casa fizeram nós para a tua família colocaram nós para amarrar o que é teu mas em nome de Jesus está sendo quebrado agora tem gente que está toda arrepiado aí do outro lado e dizendo assim é para mim esta palavra porque verdadeiramente eu tenho visto influência diabólica o que tem acontecido não é natural essa opressão não é normal essa luta não é uma coisa comum ei foi feito obra de feitiçaria com nós para a tua vida mas Deus está desatando um por um agora e Deus está dizendo os teus estão recebendo o livramento Deus está cuidando da vida de alguém desatando os nós lá também para que a tua vida possa prosseguir para que você possa caminhar para que você possa ir além Deus está dizendo para a gente aqui nessa hora que ele está quebrando desfazendo, desmontando, desmanchando obra de feitiçaria feita para você e a tua casa esses nós não irão prevalecer ó o senhor está cortando o senhor está cortando cada nó feito para você cada nó feito para esta vida cada nó feito para a tua casa Deus está desmanchando está quebrando, cortando em nome do senhor Jesus te prepara que vai ter uma grande mudança quem outrora estava sendo aprisionado amarrado, preso pelos nós que foi oferecido lá naquela encruzilhada que foi oferecido lá naquele cemitério que foi oferecido lá naquela cachoeira que foi oferecido lá naquele lugar olha aqui você vai ver grandes mudanças sabe por quê? porque os demônios estão perdendo influência Deus está, Deus está desfazendo as obras do diabo naquela vida está desfazendo as obras do diabo na tua história o inimigo não vai prevalecer em nome do senhor Jesus se você crê toma posse e entende que essa palavra vai encontrar cumprimento na tua vida já confirma com muita fé mas muita fé aí nos comentários com o teu amém 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 Obrigado.